Oi gente, tudo bem com vocês? Estrutora Vanessa, estou a Daniel na área. Hoje nós estamos aqui com a aluna Juliette. Olha como ela é bonita! Ela está se preparando aqui para o seu exame, realizando aqui os treinos de baliza. Mas antes ela vai dizer uma coisa pra gente, né Juliette? Quando ela veio agendar aqui, ela ficou com medo? Foi isso, Juliette? Foi! Eu fiquei meio receosa assim, porque como é tudo pela WhatsApp, a gente vê pelo YouTube... Agendamento tudo online, né? Agendamento tudo online, e aí eu procurei algum local que tivesse um ponto fixo, né? Aí eu fiquei meio com receio, comecei a ver os vídeos e vi muitos depoimentos também, né? Lá os comentários dos alunos, e aí muita gente falando que era tudo certo, que era tudo o quê, né? Aí tu foi se sentindo segura pra fazer, né? Aí fui me sentindo segura, e quando eu entrei em contato também, a Vanessa passou segurança pra mim, Falou como é que ia ser, né? Como é que era pra gente marcar tudinho, como era o pagamento, né? E aí, como ela me deixou bem segura, eu fiz, né? Eu disse, não, eu vou! E aí quando eu vim, realmente, é tudo certo, você chega aqui, eles estão aqui... No local de encontro, né? No local de encontro, e realmente são instrutores pacientes, né? Que era o que eu tava atrás, eu tava procurando isso, porque eu já tinha vindo já de uma alta escola, E eu não tive todo o apoio, o aporte que eu precisava, eu não tava me sentindo segura, né? Pra vir pro dia da prova, e por essa insegurança, eu tava procurando algo que fosse certo, Algo mesmo, é, instrutores que me deixassem mesmo confiante pra fazer a prova. E aí, eu até tive também outros instrutores, mas eu disse, não, eu vou aqui, Porque aqui tá me passando segurança, né? Tem vários depoimentos, tem vários vídeos no YouTube, Várias pessoas que passaram, e aí eu confirmei a prova que agora. Aí o instrutor paciente, vou ver se é mesmo, né? Tô até emocionada agora com esse depoimento. E aí, mas tu pensou que ia ser sequestrada? Era mulher. E não foi. Aí disse, amor, falou com teu marido, né? Amor, bora comigo, disse não. Porque assim, eu que entrei em contato, né? Então, como não tinha, não tem um espaço físico, eu disse, poxa, será que é, né? Como é que é, né? Eu queria ver, eu queria ver eles mesmos, será? É, aí eu falei pro meu esposo, eu disse, amor, bora, bora lá, porque eu não sei, né? Não sei quem é que vai estar lá, a pessoa não me conhece. E eu só conheço pelo vídeo, bora, porque vai que você se sequestrada. Ai, se eu vou se sequestrada, tu vai chorar depois, né? Mas é tudo certo, olha, quem estiver procurando, quem estiver realmente interessado em aprender, aprender realmente com paciência, porque a gente sabe como tá as autoescolas, né? Tá tudo cheio, as aulas às vezes não te ajudam da maneira que tem que te ajudar. Então, se você precisa de algo mais particular e com mais atenção e realmente com paciência, pode vir procurar aqui. Tá certo. Tá tudo certo. Não fui sequestrada. Pra mim, ela já tá aprovada já, viu? É, né? Pode entregar a carteira pra ela. Tá certo, gente. Obrigada por seu depoimento, né? Tem muita gente que às vezes fica com dúvida, né? Será que é tudo seguro? Então, esse depoimento também é muito importante, né? É um depoimento real, né? Um depoimento real. Não é fake, não é montagem, não é nada. É um depoimento mesmo bem real. Então, é isso. Então, a gente agora vai finalizar aqui os nossos treinos. A gente vai mostrar como é que tá sendo aqui os treinos da Juliette, né? Nome bonito, né? Juliette. Então, a gente vai mostrar aqui um pouco pra vocês. Eu vou mostrar lá do lado de fora, gente. A gente tá aqui dentro do carro, mas eu vou mostrar ali pelo lado de fora como é que tá sendo a baliza ali dela. Ela tá aqui nos últimos treinos, já com o coração batendo forte, né? Pro exame. Ansiosa. Ansiosa. Fica com calma. Isso. E ela tá saindo muito bem nos treinos. Já treinamos curvas, já treinamos o percurso e estamos finalizando aqui os treinos de baliza. Então, vamos lá. Vou mostrar lá do lado de fora. Então, gente, já estamos aqui. Vamos iniciar ali a baliza. Mas antes, né? Sempre quando vocês forem entrar no veículo pra iniciar o exame de vocês, vocês têm que fazer todo aquele passo a passo, né? Verificar a porta se tá fechada ou aqui do seu lado do motorista ou do examinador. Qualquer uma das portas de trás não pode estar nenhuma aberta. Então, fazer todo aquele passo a passo, as cautelas necessárias, tá? Porta, ajustou o banco, né? Os retrovisores. Os retrovisores elétricos. Vou deixar aqui do ladinho pra vocês, mostrando como é, tá? Se você não viu o vídeo completo, né? Fazendo esse ajuste. Temos também o vídeo aqui. Vou deixar o link aqui na descrição pra vocês. Então, verificou porta, ajustou o banco. Pisando lá na embreagem. Retrovisores, cinto de segurança. Tudo certinho, né, Juliette? Aí, nesse caso, vocês vão só aguardar aí a autorização do examinador pra iniciar o exame de vocês. Quando ele começar aí a autorizar vocês pra iniciar a contagem do tempo, que é cinco minutos que vocês têm pra realizar a baliza, tá? Já, pode iniciar. Aí ela vai ficar certa, passar a marcha e abaixar o freio de mão, tá? Sempre fazendo essas três coisas. Aí vai se aproximando devagar. Com aquele cuidado pra não bater nos cantos. Se aproximar aqui um palmo. Depois a referência agora é o pneu na base. Agora vai colocar aqui o pneu na base. Certinho. Aproximou. Agora ela tira tudo pra direita. Faz a marcha ré. Se desligar a seta, gente, de lá pra cá, pode ligar a seta novamente, tá? Na verdade, vocês devem ligar a seta pra entrar, tá bom? E agora ela vem pra enxergar aqui o terceiro cano, tá bom? E ela vai enxergar aqui, ó. Chegou o terceiro cano. Ela vai parar. Vai girar todo pra esquerda. E vai continuar entrando. Só que agora o olhar dela muda. Vai pra aquele retrovisor, tá? Pra não queimar a faixa lateral. Olhou, parou, não tem mais espaço. Pra frente. Girou todo. Pra direita. Aqui nesse ponto, vocês não precisam mais estar ligando a seta, tá? Vocês vão só manobrar fazendo o final aqui do alinhamento do veículo navar. Quando ela perceber que alinhou, ela para lá. Agora só ajeitou aqui o volante, ajeitou o pneu, dividiu o carro no espaço. Se estiver mais pra trás ou pra frente, ela tem que ajustar aqui. Tudo certinho? Aí. Já está ajeitando? Ok. Bora ver como ficou. Baliza ok, tudo perfeito, tá? Gente, vão deixando aí muitas mensagens aí pra Juliette. Pra Juliette, mensagens positivas, né? Ah, é preciso. Que logo mais ela vai estar fazendo o exame dela. Então vão deixando aí muita mensagem positiva, energia positiva aí pra ela. Então terminou a baliza, ela vai colocar no neutro. E só colocar o pezinho no freio, tá? Não vai puxar o freio de mão aqui no Detran, sede Belém. Eles não exigem que o aluno puxe o freio de mão. Então, vocês podem eliminar esse ponto. Porque se esquecer o freio de mão puxado na hora da saída da baliza, é falta eliminatória, tá? Então vocês não podem, de forma nenhuma, movimentar o veículo com o freio de mão puxado. Tá certo? Então pra tirar esse ponto de eliminação, só aperta o pé no freio que está tudo certo, tá? Está tudo certinho aqui a baliza. A baliza é perfeita, viu, Juliette? Tudo certo. Agora eu sempre costumo dizer, perfeita mesmo quando entra e sai, né? Sim. Porque aqui não está mais contando o tempo, mas nós vamos fazer a saída bem bonitinha lá, pra não bater naquele cano lá da frente, nem queimar a faixa. Então vamos lá. Primeira coisa, né? Eu sempre digo que tem duas coisas aqui na horizontal, é de seta e retrovisor. Não, é que eu não estou conseguindo. Ah! Essa é a voz. Já deu certo? Ficou bom? Olha, o ponto mesmo, ela é tudo friamente calculado. Então não vai sair com ela, não te preocupo. Tá. Aí, faz a marcha ré pra sair. Se aproximando aqui. Mas sem se aproximar muito, né? Sempre deixando aquela margem de erro lá, né? Pra não bater. Primeira marcha, saindo devagar, ligando a sinalização, né? Se precisar fazer uma manola pra sair, vamos fazer que nem a Juliette está fazendo. Agora, gira tudo pra sair, seta de novo. Primeira marcha. Vai saindo devagar, tá? Isso. Alinhou, parou. Ok, olha, agora foi perfeito, hein? Entrou e saiu. Dá uma provada, né, senhor Daniel? Nota 10. Como é a frase? Nem eu sei fazer uma baliza dessa. Isso. Então é isso, gente. Deixa aí like, se inscreve no canal. Os links aí dos outros vídeos vai estar na descrição pra vocês, tá? Complementares. E desejo muita boa sorte aqui pra Juliette, que ela vai estar fazendo o exame dela. E vai ser a próxima provada do DETRAN, né, Juliette? Vou. Se Deus quiser, né? Se Deus quiser. Então tá certo. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado aí, tá? Deixa aqui nos comentários se vocês tiverem mais alguma dúvida, tá? A gente vem trazendo outros vídeos pra vocês, tá? Um beijo e até o próximo vídeo. Valeu! Boa tarde, estrutura Vanessa, estrutura Daniel. Tô passando pra dizer que eu fui aprovada. Glória a Deus. Eu acabei de fazer a minha prova. Fui aprovada com sucesso. Não errei em nada. Deu tudo certo. Fiz tudo direitinho que eu tinha que fazer. Lembrei de todas as dicas. Apesar do nervosismo, eu lembrei de todas as dicas. Fiz tudinho, não errei aquele primeiro par e daquela primeira saída, graças a Deus. E eu tô passando pra dizer que eu fui aprovada. Quero aproveitar pra agradecer também a vocês dois por toda a paciência que vocês tiveram, todas as dicas que vocês deram, todos os ensinamentos ali, né? Do que pode acontecer, do que pode dar certo, dos imprevistos que podem acontecer. Como é que a gente deve agir se aconteceu algum imprevisto. Eu achei muito legal da parte de vocês, porque são aulas bem completas. E também eu quero agradecer por vocês disponibilizarem os vídeos no YouTube, né? Que eu acho muito importante. Eu assisti as aulas no YouTube até o último instante da minha prova. Eu vi todas as dicas. E isso ajuda a gente a relembrar, né? Que às vezes a gente esquece alguma coisa. O nervoso também atrapalha. Então eu fui lá, fiquei assistindo os vídeos. Vi tudinho as dicas da Vanessa. Eu até comentei com ela que teve dicas assim que eu fiquei assim. Meu Deus, como é que eu não pensei nisso antes? Tem lógica o que ela tá falando, né? Eu até comentei isso com ela numa dica assim, de uma sacada que ela teve muito boa. E é isso. Eu quero agradecer. Agradecer muito vocês por tudo, né? Pelo serviço sério que vocês têm. Pela forma que vocês nos atendem. Que realmente vocês entregam aquilo que vocês propõem, né? Que vocês propõem nos vídeos ali. Vocês entregam. E eu agradeço. Agradeço muito pela paciência. Que não é fácil. É um processo longo, né? Que a gente já vem de uma autoescola. E aí a gente encontra vocês com toda essa calma aí. Com essa ajuda que vocês dão. Então eu tenho só a agradecer. E super indico também. E eu vou indicar agora pra todo mundo. Quem eu conheço que tiver, eu vou indicar que tiver... Passando por esse processo do Detran, eu vou indicar, né? Muito obrigada por tudo.